Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, dia de hoje, 203, 203 vereadores presentes. Eram um estado, um estado organizado em 360 municípios. Jelini, quero cumprimentar você, fazer um cumprimento especial para a Adriane, para cumprimentar todas as mulheres presentes, porque esse ano é uma eleição para as mulheres. Nós temos a Adriane no comando do PL Mulher, aí no Rio Grande do Sul, e temos no comando do PL Nacional a Michele, que está se destacando em todo o país. Nessa última pesquisa da Paraná Pesquisas, da semana retrasada, ela já parece quase empatada com o Lula, quando fala que ela tem o apoio do Bolsonaro. E o Bolsonaro já está na frente do Lula. Isso é só uma questão de tempo para eles mudarem tudo o que eles fizeram até agora.